Bem-vindos a mais um vídeo, e vamos de informações sobre a família real. A ausência de Meghan Markle dos holofotes provoca reações. Há especulações de que Meghan Markle e o Príncipe Harry estão em desacordo. Meghan Markle não parece estar feliz com o sucesso do livro de memórias do Príncipe Harry Spare, já que ela manteve silêncio sobre o livro recorde do Duke. Há especulações de que o relacionamento de Meghan e Harry está em desacordo desde o lançamento do livro do Duke. Há rumores de que os Sussex não estão morando juntos por causa de alguns problemas. Meghan, que supostamente adora permanecer no centro das atenções, esteve fora das telas nas últimas semanas, enquanto seu marido fazia barulho na mídia por suas memórias explosivas. Alguns comentaristas reais acham que Meghan esperava que Harry desse algum crédito à esposa em conversas com a mídia após o sucesso de seu livro, mas isso não aconteceu. De acordo com alguns, a ausência de Meghan dos holofotes da mídia durante a cobertura do livro de Harry pode ser porque a duquesa está planejando lançar seu próprio livro de memórias bombástico. Uma colunista britânica, Sarah Vini, chamou a notável ausência de Meghan de incaracterística. Em sua coluna para o correio no domingo, Vini escreveu. Não quero dizer em termos do livro, afinal, as impressões digitais dela estão por toda parte. Quero dizer fisicamente, onde ela está? Ela acrescentou. Não vemos nenhum fio de cabelo dela há dias. O que realmente é muito incomum, já que normalmente ela nunca sai do lado do príncipe Harry. Normalmente, ela é praticamente enxertada cirurgicamente nele, pendurada nele como um apêndice extra. Outra especialista, Daniela Elser, apontou que os sussex foram em grande parte um ato duplo, antes do livro de Harry, com o duque presente de alguma forma nas várias aparições de Meghan, na mídia no ano passado. Mas o mesmo, ao que parece, não pode ser dito. Para as últimas aparições de Harry na imprensa para promover seu livro. Elser continuou. Dada a contagem de palavras em Spare dedicada ao seu autodercitiado, você pensaria que o marido dedicado daria mais, ou mesmo real, espaço para combater ou recuar contra as acusações mais prejudiciais feitas contra sua esposa acrescentando. Existem outros dramas importantes de sussex com os quais a autobiografia escrita por fantasmas de Harry falha em lidar de forma significativa. O contrato do príncipe Harry e Meghan Markle com a pinguim Randon House, era para um acordo de vários livros, levou à especulação de que a própria duquesa pode estar escrevendo um livro, no qual seu lado da história virá à tona. É isso. Esse é o vídeo. O que vocês acham desse sumiço da dona Meghan? Deixe aí sua opinião que é muito importante. E se você gosta desse tipo de conteúdo não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que sair vídeos novos. vídeos, espero vocês no próximo vídeo, até mais!